M1, você conhece o termo Escape Room? Escape Room? Não. Bom, é um jogo onde você tenta escapar de uma sala fechada dentro de um tempo determinado usando algumas pistas. E é exatamente isso que o Trafford aqui, Missão Banco, vai trazer pra sua casa, vai transformar sua casa num banco. Uau! Vamos lá conhecer? Transforme seu ambiente com o livro de pistas e o leitor de pistas, um envelope super secreto, sua fechadura para desvendar o mistério no final, quatro pôsters para te ajudar a desvendar os mistérios, também temos as cartas grandes e o sensor de pressão. Também vem alguns itens pra ajudar você a posicionar tudo no lugar e, é claro, o manual de instruções. E vamos te ensinar a preparar o seu ambiente. Organize todos os materiais que a gente mostrou pra vocês. Esse verso das cartas e dos pôsteres vai mostrar a instrução de preparação e vai te indicar a melhor forma de posicionar e onde posicionar esses itens aí no seu ambiente. Neste primeiro exemplo, estamos mostrando o exemplo da câmera, olha só. Prenda este cartão em um canto da sua sala de escape usando a tira plástica. Uma preparação especial aí é este cartão onde uma pessoa do grupo vai escondê-lo aí em algum lugar da sala e ele vai ter que ignorar esse cartão, então ele não pode avisar pra ninguém onde está e nem deve falar o que fazer. O grupo vai ter que encontrar esse cartão. Depois disso tudo, não se esqueça de pendurar a fechadura do cofre em algum armário ou gaveta que você vai colocar aí o nosso envelope secreto. Por último, espalhe os sensores de pressão, que são essas cartas com círculo laranja e azul ao redor da sala e tenta deixar 50 centímetros entre cada uma delas. Coloque 7 cartões com o lado laranja voltado pra cima e 8 voltado pro lado azul. Esses vão ser os alarmes, hein? Cuidado e não encosta neles, hein? Com tudo posicionado, agora é hora de desvendar essas pistas. Mas peraí, não esquece não de colocar um contador de tempo porque você vai precisar disso pra saber a sua pontuação final. Ih, não tá conseguindo resolver esse cartão? Não tem problema. Atrás do cartão tem várias pistas pra você seguir. Nesse caso, a primeira pista é o número 41. Pegue o seu livro de pistas, posicione o seu leitor de pistas no número 41. Aqui no caso, 11 zinheiros deixaram tudo o que você precisa para desativar o alarme na unidade de controle. Continua com dúvida? Passa pra pista 2 e assim por diante. Mas lembre-se, cada pista que você usa é menos pontos que você ganha. Se você quer saber se você mandou bem e conseguiu uma alta pontuação, dá uma olhada nessa tabela de resultados que fica atrás do manual. Se você não usou nenhuma pista e fez em menos de 60 minutos, você conseguiu 10 pontos. Agora, se você demorou mais que 60 minutos ou usou algumas pistas, a sua pontuação vai caindo aí. Isso é legal pra você comparar com outros grupos. Depois de tudo isso, olha o que a gente conquistou, o nosso envelope aqui. Mas pra saber o que tem dentro, você vai ter que jogar aí também o Trapped. Missão Banco, né, meu? É isso aí. E Trapped é da Copag. E se é Copag, se joga! Tchau, tchau! Tchau, tchau!